Pessoal, fazendo o teste aqui de funcionamento do Super Nintendo Baby da Gradiente, que foi comercializado aqui no Brasil. Vinha com o jogo Super Mario World, funcionando lá. Vinha mais o manual também, Gradiente, manual de instrução também em português, catálogozinho aqui de jogos, certificado de garantia, informação de consumidor também, cartão resposta e o controlinho da versão Baby, original. Diferente, o logo é dessa forma. Então, aqui, está mostrando que está salvando o jogo. Tem lá já duas fases salvas. Vou mostrar só o funcionamento aqui mesmo. Vou entrar na fase aqui, qualquer. O controle está funcionando, um lado para o outro, lógico. É, pulando. Vou pulando com o A. Então, sim, está funcionando, belezinha. Funcionou o Y, funcionou o B. Estou jogando com a mão só, enquanto a outra está filmando. Não dá para ter uma noção. Aí, funcionou o Y, o B, o A. Funcionou perfeitamente. É isso aí, pessoal. Valeu.